Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta e é claro que a senhora e o senhor já sabe que esse é um programa de utilidade pública. A nossa TVE resolveu fazer esse programa de segunda sexta-feira, porque ele é realmente um programa de utilidade pública e que atende a todos os anseios dos telespectadores que nos assistem. E olha que não são poucos. Vocês têm aqui direito do consumidor, direito ao trabalho, direito comercial e direito previdenciário, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa e tratamos sempre respondendo as perguntas de vocês. Vocês tiram todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos através do nosso e-mail consumidorempauta.com.br, através do nosso WhatsApp 985-946-773. São os endereços que nós temos para que vocês mandem as perguntas para a gente aqui, para que os nossos convidados possam responder. Se você quer assistir esse programa no Facebook, você só digita ali facebook.com.br tvpublica.rs e vai lá e clica no ao vivo. Então você assiste o programa em qualquer lugar que você estiver, inclusive no seu telefone. Se você ficar com alguma dúvida ainda, pode tirá-la amanhã, às 7 e 15 da manhã. Nós estamos reproduzindo o programa apresentado hoje. Tá bem? Então vamos lá para não perder muito tempo. Nós temos um prazer muito grande de tratar hoje de direito comercial. O nosso assunto de hoje será a prorrogação dos programas do governo para a manutenção de emprego e renda. E quem vai falar conosco, com muito prazer para todos nós, é o senhor Evanina Aguiar, que é contador, mestre em economia, ênfase em controladoria, especialista em auditoria em perícia, sócio e diretor operacional da Fortus Group, especializada em contabilidade e recursos humanos, contas a pagar e receber tributos e serviços financeiros. Viu só? Fui qualificar o Evanir, levei quase cinco minutos no programa, mas ficou muito prazer. Boa noite, Evanir, tudo bem? Boa noite, boa noite Machado, boa noite a todos os telespectadores. Da mesma forma, é um grande prazer pra nós da Fortus, né? Estarmos aqui contribuindo com o nosso conhecimento para um tema tão relevante para a nossa comunidade, que são os programas do governo, aí para manutenção de emprego e renda, que é muito importante para esse momento de dificuldade que toda a população está passando, né? Então é um prazer estarmos aqui mais uma vez contribuindo. Realmente, Evanir, hoje nós já estamos em setembro, no dia 16 de setembro, e muitas empresas fecharam, muita gente ficou desempregada, e o governo tem feito de tudo para tentar auxiliar de alguma maneira as pessoas que ficaram nessa situação complicada. Mas será que isso vai terminar logo? Será que vai continuar muito tempo? Qual é a sua opinião a respeito, Evanir? Minha opinião? Minha opinião é que quando nós tivermos uma vacina, e aí a esperança é grande que para dezembro, início do ano, nós já tenhamos essa vacina, né? Contra essa doença e tão terrível que está aí assolando todo mundo, eu acredito que somente depois que nós tivermos a vacina é que realmente as coisas vão voltar da forma que nós estávamos vivendo anteriormente. uma nova realidade. Mas nesse momento, realmente, todos esses programas que o governo tem anunciado e é o que realmente está salvando muitas pessoas. Nós tivemos, desde o início da pandemia até agora, mês de setembro, mais de 62 milhões de pessoas beneficiadas, então, com os programas de governo. Só agora, com a prorrogação, mais 1 milhão e 150 mil pessoas estão sendo beneficiadas, então, pelos programas do governo aí, que estamos falando aqui de manutenção de emprego e renda, mas também salvou muitas empresas, que permitiu aí a negociação de parcelas dos impostos, do Simples Nacional, do Fundo de Garantia, postergação, permitiu redução de jornada, permitiu a nova categoria de home office de uma forma mais facilitada. Então, o governo realmente está fazendo a parte dele, agora prorrogando aí por mais alguns meses, mais quatro meses aí, mais algumas parcelas de benefício, né? De auxílio aí, emergencial, para as pessoas mais necessitadas, que estão passando por toda essa dificuldade financeira. Então, aí só temos a saudar e dizer que foi muito importante, está sendo muito importante essa prorrogação aí dos programas do governo. Que bom! Boas notícias, boas informações. Todos nós estamos torcendo para que tudo acabe logo e que as coisas fiquem cada vez melhores. Ivanira, eu vou agora para as perguntas que nós temos aqui, e a primeira vem lá da cidade de Alvorada, quem nos faz é a Camila Silveira. Ela pergunta o seguinte, o empregado que teve seu contrato de trabalho suspenso por 180 dias, terá direito ao 13º salário e direito ao recebimento do PIS? E daí, Ivanira? Ah, muito bem, boa pergunta. E isso é um esclarecimento muitíssimo importante. Essa suspensão, então, dos contratos de trabalho, então, com o pagamento aí do bem, né, o benefício emergencial pelo governo, para os trabalhadores, direto do governo, para os trabalhadores, sem passar pelas empresas, diga-se de passagem, as empresas não estão pagando por este benefício ao governo, no Ministério da Economia, não é? Então, os contratos tiveram a suspensão, o empregado, então, terá direito ao 13º salário e ao PIS, que é a pergunta, proporcionais ao número de meses que efetivamente trabalhou ao longo do ano de 2020. Então, se a pessoa teve aí os 180 dias de suspensão, ela terá direito, então, a, proporcionalmente, né, seis dozeavos de 13º e proporcionalmente também ao PIS. Então, é muito importante. Isso vale para qualquer tipo de suspensão, não somente neste momento que estamos passando, né, mas outras suspensões de contrato de trabalho, tem também essa característica de interromper o contrato por aquele período. Então, a pessoa fará jus a uma proporcionalidade ao número de meses que ela esteve trabalhando. Então, a suspensão, ela vai tirar, de certa forma, não é? Alguns meses deste benefício, né? A próxima pergunta é feita pelo Paulo Fonseca, que mora aqui em Porto Alegre também. Na prorrogação que foi feita, o empregado com contrato de trabalho intermitente terá direito de receber o auxílio emergencial mensal por mais dois meses? E qual será o valor? Boa pergunta, hein, Valerio? É uma pergunta, mas que a informação não é muito boa, né? Na verdade, quem tem o trabalho intermitente, aquele que é chamado, vamos dizer assim, por demanda, não é? Tem um contrato diferenciado. Ele teve direito, então, no primeiro momento, a três parcelas de R$ 600,00, e agora mais, depois teve mais uma de R$ 600,00. Então, essas foram as parcelas a que fez jus o trabalhador com o contrato intermitente de trabalho. Então, teve quatro parcelas de R$ 600,00. A dona Maria, que mora na cidade de Gravataí, que é autônoma, ela pergunta o seguinte, ainda não me cadastrei para receber o benefício emergencial. E ela quer saber se ela pode se cadastrar ainda, Valerio? Sim, dona Maria, a senhora pode se cadastrar, só que não esquecendo que agora o valor do benefício não é mais R$ 600,00, é R$ 300,00. E tem algumas regrinhas que o governo colocou agora, não é? Nessa nova prorrogação aí, dessas parcelas que vão até dezembro. Então, o governo fez aí algumas regrinhas novas. Então, se a pessoa fez a entrega da declaração de imposto de renda no ano passado e tinha rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, bens acima de R$ 300 mil. Voltou, não é o caso da dona Maria, mas quem voltou a condição de trabalho também não terá esse benefício, assim como os presos em regime fechado também não terão direito a benefício. Mas, sim, no caso da dona Maria, poderá fazer a solicitação do seu auxílio emergencial, só que sabendo que o valor é R$ 300,00, não mais R$ 600,00, como era antes. E ela vai receber, fazendo agora o cadastramento, ela vai receber até o fim do ano, ou não? Até dezembro. Até dezembro. Houve uma prorrogação, então, do auxílio emergencial e mais parcelas até o mês de dezembro. São parcelas de R$ 300,00. R$ 300,00, exatamente. Tá bom. A pergunta agora é da dona Joana, que mora aqui em Porto Alegre também. Fui admitido em junho, e a empresa poderá me incluir nesse programa de redução salarial como alguns funcionários? E aí, Ivanira, pode ou não pode? Não pode. Infelizmente, não é só para os empregados admitidos antes de 1º de abril de 2020. Então, 1º de abril foi a data em que houve a medida provisória do governo e dizia, então, naquela medida provisória, que depois se transformou em lei, que os empregados, então, admitidos até o dia anterior. Então, quem foi admitido a partir de 1º de abril, infelizmente, não faz dito de jus nem a redução e nem a suspensão de contrato. Até porque o que se quer é preservar o emprego e a renda. E se a pessoa foi admitida depois desse período aí, já inicial lá, do estado de calamidade pública, então, é porque o emprego e a renda dela estaria preservado. Pois é, ela foi admitida em junho, quer dizer, em junho, nós estávamos em plena pandemia e em plena quarentena, essas coisas todas. E ela foi admitida, sinal de que a empresa estava bem. Exatamente, exatamente. Porque tem dois vieses, não é? Essa questão da preservação do emprego e renda. Tem o viés do empregado, no caso, mas também tem o viés da empresa, que, por uma questão econômica, não é caindo, então, aí toda a nossa renda das empresas, ela talvez tivesse que fazer, tomar alguma medida, e aí nessa medida seria, provavelmente, a redução de vagas de trabalho. Então, se a empresa está conseguindo manter, ainda ampliando o seu quadro, então, é positivo, mas não para ajuste ao benefício da redução de jornada e suspensão de contratos. Evaneiro, vou fazer uma pergunta fora aqui do nosso roteiro, mas é uma pergunta particular minha, que eu tenho curiosidade e tenho certeza absoluta que eu terei uma boa resposta por parte do Evaneiro. Você acredita que muitas pessoas continuarão trabalhando home office, ou não, depois de passar dessa pandemia? Eu não tenho a menor dúvida. 100% de certeza que essa experiência que foi forçada no primeiro momento, até agora, Machado, por conta de liberação de certas atividades por parte dos governos estadual e municipal, muitas empresas e empregados estão fazendo acordos de trabalho em home office, ou uma forma mista de trabalho. na nossa empresa, no caso lá no Grupo Fortus, nós temos pessoas que já poderiam estar trabalhando 100% presencial, mas que, em alguns dias, estão ainda permanecendo nas suas residências, por uma questão de adaptação mesmo. Há uma adaptação, tanto da empresa, nas questões tecnológicas, de permitir que, no caso, a empresa de serviço, não é que é possível fazer isso, a questão tecnológica, a estrutura para que o empregado desenvolva o seu trabalho em casa e a própria estrutura da pessoa, a pessoa termina se adaptando com essa nova forma de trabalho, uma economia de tempo, com deslocamento, nesse momento, naturalmente justificado pela não circulação e aí, né, se preservar a sua saúde, mas também por uma questão de adaptação da empresa, dos empregados, sem que isso venha prejudicar o rendimento dos empregados. Eu estou muito feliz, muito satisfeito com a nossa equipe, que nós conseguimos manter o atendimento com excelência, mesmo à distância. Nós estamos com em torno de 30% da nossa equipe presencial, os outros 70% estão no home office, estamos atendendo 100% à necessidade dos nossos clientes, mas não apenas para a nossa empresa, outras que nós temos conhecimento, da mesma forma os empregados estão se adaptando muito bem. Então, é uma realidade que veio para ficar, Machado. Que bom, que bela notícia. Muito mais gente para poder aproveitar, para ficar em casa, para trabalhar. Ivanil, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisinha bem rápida, é bem curta. Nós vamos e voltamos. Esse é o programa Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje direito comercial, estamos falando sobre prorrogação dos programas do governo para manutenção de empregos e renda. E quem está conversando conosco é o Evanir Aguiar, que está respondendo as perguntas e que acaba de nos dizer uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a continuidade de pessoas que trabalham em home office a partir do final disso tudo que nós estamos passando. Evanir, eu quero lhe fazer uma pergunta agora que vem do telespectador Gilberto. Ele diz o seguinte, sei que tem estabilidade no emprego, mas como isso funciona na prática? A empresa não poderá me demitir? Muito bem. Dentro das regras para que as empresas então façam esses acordos de redução ou suspensão, redução de jornada ou suspensão de contratos, dentro das regras está uma previsão de estabilidade por igual período ao que foi dado então, o que foi feito este acordo. Então, Gilberto, se tivesse uma redução de jornada, por exemplo, de 50% do horário da sua jornada, teve lá um benefício do governo, então, de 50%, tem, digamos que tenha sido por 90 dias, terás direito a uma estabilidade no emprego por igual período de 90 dias. Se porventura houver o desligamento antes deste período de 90 dias, então, até que termine este prazo, contado a partir do retorno, fará jus a uma indenização proporcional. Então, se teve uma redução de jornada de 50% da sua jornada, fará jus então, uma indenização do tempo que faltar para completar os 90 dias, não é de 50%, ou seja, proporcional ao quanto houve a redução. Não é que não possa haver o desligamento do empregado, poderá, só que o patrão vai ter então que indenizar pelo período até o final da estabilidade, né? Então, esse é o cuidado. Isso não vale caso a pessoa solicite o seu desligamento ou se fizer, houver, não, uma demissão por justa causa, no caso de justa causa ou a pedido do empregado, então, não haverá essa indenização por parte do empregador. A próxima pergunta é da dona Clara e ela quer saber o seguinte, estou com férias programadas para dezembro, a civil contrato suspenso por 60 dias. Como fica meu caso? Meu período será afetado? Pergunta da dona Clara. Dona Clara, a gente falou anteriormente sobre a suspensão e a suspensão, ela suspende, então, todas essas contagens de períodos aquisitivos, inclusive para férias. Então, digamos que em 30 de novembro, completaria ali os seus 12 meses de direito de férias, então, iria tirar os 30 dias em dezembro. Então, como houve aí no caso 60 dias, se não me engano na pergunta, 60 dias de suspensão, a senhora teria direito à proporção de redução desse período aquisitivo, ou seja, teria direito a 10, 12 avos, não mais um período inteiro de 30 dias. Então, teria que ver essa proporção ou pode tirar as férias, então, desse período de 10, 12 avos ou aguardar mais dois meses até ter direito às férias por completo. Mas, sim, a suspensão de contrato, ela também interfere na contagem de períodos de férias. A dona Ana Paula, que é aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, eu e meu empregador podemos fazer um acordo de suspensão de 180 dias com o início em 1º de setembro? Ela mandou a pergunta um pouco antes, eu tenho certeza disso. Então, ela quer saber se ela pode fazer um acordo com o empregador dela a partir de 180 dias a partir de 1º de setembro, Vânia. Ana Paula, não. Na verdade, poderá haver um acordo de redução ou suspensão que finge em dezembro, porque a lei ela prevê que esses regimes de redução ou suspensão eles aconteçam até o período de calamidade, então está previsto que vai até o final do ano esse período de calamidade. Então, contando de setembro, outubro, novembro, dezembro, pode reduzir ou suspender por até 120 dias, quatro meses, porque 180 dias seria até o final de fevereiro e extrapolaria então o período de calamidade. Então, infelizmente, não pode fazer de 180 dias, mas pode de 120 dias. Claro que se o governo vier a prorrogar o estado de calamidade, então aí esse período poderá também ser prorrogado. Esperamos que não, né, Machado? É, esperamos que não, esperamos que as coisas passem, que as coisas terminem, mas eu acho que máscara a gente ainda vai usar na rua durante muito tempo, Emaní, mesmo porque o governo não poderá dizer a partir de, olha, a partir de amanhã todo mundo está liberado para usar máscara. Pelo menos, não sei se estou falando certo ou não. Eu concordo plenamente, assim como a cultura japonesa vem há muitos anos utilizando máscara e eu acho muito saudável, é claro que anteriormente a esta pandemia era estranho ver alguém de máscara na rua, nós imaginávamos, ah, o que será que essa pessoa tem, alguma doença contagiosa, quando na verdade a pessoa pode só estar se protegendo, não é? Então, eu vou lhe dizer que se eu no futuro vir a ter algum resfriado, uma gripe, eu farei questão de usar máscara para não passar para as outras pessoas. e eu acredito que isso é um hábito que vai ser, que é saudável e que tende também a vir para ficar. A dora Mayara, que mora na cidade de Canoas, ela diz o seguinte, fiz acordo de redução de jornada como empregador de 60 dias. como funciona para receber o benefício emergencial? Muito bem. Para o recebimento, no caso do pagamento do benefício, ele, o patrão, não é? Ao fazer a informação ao Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho, não é? Ele vai informar, então, os dados da conta do trabalhador, onde vai ser feito o depósito do seu benefício, do bem. Via de regra, vai para a conta, então, do empregado, mas também poderá ser, poderão ser abertas contas digitais na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. é uma conta digital que não tem lá custo de tarifa, a pessoa poderá fazer transferência para outra conta, fazer pagamentos por lá, então, as contas pessoais podem ser pagas por esse, é um aplicativo, não é? Que a pessoa pode baixar, então, do seu celular, dos benefícios, é o Caixa Bem e do Banco do Brasil auxílio emergencial. Então, tem esses aplicativos e o empregador, ele vai informar, então, para o empregado e também tem formas de consultas lá na Caixa Federal Banco do Brasil, onde o seu benefício vai ser pago, mas não é pago na Caixa Federal, não precisa entrar na fila para receber, eu vou lá para sacar, em alguns casos, mas não é o caso do benefício e da, de redução e suspensão de jornada, então, suspensão de contrato e redução de jornada, nesse caso, é depositado ou na conta da pessoa, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Evaneiro Aguiar, temos a pergunta do senhor Joel, que mora na cidade de Alvorada. Meu acordo de redução de jornada foi prorrogado por 60 dias, com o término em 1º de 11, mas eu tinha férias marcadas para o período de 5 de 10 a 19 de 10. O cálculo das férias será feito com base no meu salário integral ou no reduzido? Como será? Uma pergunta interessante, nós fazemos bastante isso na empresa, até porque mesmo na pandemia as pessoas têm direito às férias, muitas estão tirando suas férias mesmo ficando em casa, mas o que deve ser feito é o empregador, ele deve fazer, então, o aviso do comunicado do Ministério da Economia da cessação, daquela redução de jornada, um dia antes das férias da pessoa, a pessoa, então, recebe as suas férias com o salário integral, não pelo salário reduzido, pelo seu salário integral, quando terminar as férias, então, o empregador, ele poderá novamente fazer uma nova redução da jornada, né, desde que não extrapole os 180 dias, então, Joel, né, de, seu Joel, então, seu Joel, o salário, de Alvorada, seu Joel, o salário será o seu salário integral, não será o salário reduzido, e o seu empregador, então, deverá fazer o comunicado de encerramento antes do início das férias, vai, então, gozar do período de férias, no retorno, poderá, então, novamente, entrar num novo período, então, de redução de jornada. Evanero Max, que mora no bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre, ele quer saber o seguinte, as empresas são obrigadas a fazer a prorrogação das reduções de jornada? São obrigados, Evanero? Não, Max, não são, isso é uma pergunta que vale para os dois lados, né, uma pergunta que o empresário muitas vezes tem essa dúvida, mas também é uma pergunta que os empregados muitas vezes têm, não é? Bom, a minha empresa é obrigada a fazer essa redução ou suspensão? Não, na verdade, é mais uma possibilidade, é uma opção, uma alternativa, de ao invés da empresa fazer o desligamento, então, do seu empregado, e aí, Machado, diga-se de passagem, não é apenas a perda do emprego, porque isso, claro, naturalmente, é muito importante para o empregado, mas o empregador, ele perde muito com o desligamento de uma pessoa, ele perde todo o conhecimento, treinamento, então, não é obrigado. Tá bom, Evanira Guiar, muito obrigado pela sua presença aqui, volte sempre, nós esclarecemos muito os telespectadores sobre todas as questões dos desligamentos, das antecipações e das coisas mais. Muito obrigado, Evanira, volte sempre, bom sucesso para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta sexta, aliás, nesta quinta-feira eu vou tratar aqui de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti